Alimentos saudáveis na mesa do brasileiro. Esta é a ideia do programa de alimentação do trabalhador que atende em todo o país mais de 18 milhões de pessoas. Uma refeição balanceada com verduras, legumes e a quantidade adequada de proteínas e carboidratos. É de uma alimentação equilibrada que um trabalhador precisa para produzir mais e ter uma vida mais saudável. A alimentação tem um papel fundamental no processo de se ter uma boa qualidade de vida. Para o trabalhador é a qualidade de vida e a vida saudável com maior disposição para o trabalho. E para a empresa, é claro, o trabalhador saudável aumenta a produtividade e diminui o absenteísmo. A adesão da empresa ao programa de alimentação do trabalhador é voluntária. O benefício pode ser concedido por meio de refeições prontas, fornecidas pela própria empresa ou por uma terceirizada. Também pode ser dado por meio de cartão magnético e ticket, que podem ser utilizados em supermercados, restaurantes e lanchonetes. O benefício nunca pode ser dado em dinheiro. A empresa também pode oferecer aos funcionários cestas de alimentos. É um benefício duplo. A empresa, além de melhorar as condições nutricionais dos seus trabalhadores, ela pode ter acesso a uma dedução no imposto de renda da pessoa jurídica e também aquele benefício que é fornecido, sobre ele não incide em cargos trabalhistas e previdenciários. O SESI do Distrito Federal vende refeições a empresas que participam do PAT. Diariamente, são produzidas cerca de 3 mil refeições, que são distribuídas para 30 empresas. Todo processo de produção acontece à noite, é noturna, e a refeição tem essa garantia, elas são produzidas em hotbox e mantém a temperatura até o momento de ele estar consumindo essa refeição. 15 milhões de trabalhadores beneficiados pelo programa ganham até 5 salários mínimos. Aumenta a produtividade, aumenta a satisfação geral do trabalhador. Então, é um programa que só traz benefícios para todos os envolvidos.